Criança de Jesus Agora nós não vamos cantar cabeça Só vamos apontar pra ela, tudo bem? Ombro, joelho e pé, joelho e pé Ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, joelho e pé Agora nós não vamos cantar cabeça nem ombro Só apontar pra eles, quero ver Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé Agora nós não vamos cantar nem cabeça Nem ombro, nem joelho É fácil, você vai conseguir Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé Pé Agora nós não vamos falar nadinha Nem cabeça, nem ombro, nem joelho, nem pé Silêncio total Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora todo mundo batendo pé Com as crianças de Jesus Criança de Jesus Criança de Jesus vai bater com o seu pé Com o seu pé Criança de Jesus vai bater com o seu pé Com o seu pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Criança de Jesus vai bater com o seu pé Agora todo mundo pode cantar tudo Cabeça, ombro, joelho e pé Bem bonito Não pode errar Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Criança, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Criança de Jesus Criança de Jesus Criança de Jesus Vamos louvar e agradecer a Deus Pelas coisas boas e pelas coisas que às vezes parecem ser ruins Porque Deus sabe tudo que é melhor pra gente Em tudo demos graças ao Senhor Agradeço, Senhor Por mais um dia Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor Pela minha família Agradeço, Senhor Por este lindo mundo Agradeço, Senhor Pelos meus amigos Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Somos lá, pessoal Dois crianças de Jesus Nós vamos Ei, 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 ei Obrigado, Senhor Por este momento tão lindo de alegria Amém Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor Pela minha vida Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor Pela minha família Agradeço Agradeço, Senhor Pelo Seu apoio Agradeço, Senhor, pela Sua proteção Agradeço, Senhor, pela minha casinha Agradeço, Senhor, pela minha vida Obrigado, Senhor 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 Obrigado, obrigado Obrigado, Senhor Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor, pelos meus amigos Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor, pelos dons que recebi de Ti Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor, pelo Teu amor Agradeço, Senhor Obrigada, Senhor, por tudo em minha vida Agradeço Obrigada, Senhor Criança de Jesus Vamos cantar e dançar Bem bonita essa música Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora nós não vamos cantar cabeça Só vamos apontar pra ela Tudo bem? Ombro, joelho e pé, joelho e pé Ombro, joelho e pé Boca e nariz, joelho e nariz Agora nós não vamos cantar nem cabeça Nem ombro, nem ombro, nem ombro e nem ombro e nem ombro e nem ombro e nem joelho e nem ombro 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 e nem Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora todo mundo batendo o pé com as crianças de Jesus Criança de Jesus vai bater com o seu pé, com o seu pé Criança de Jesus vai bater com o seu pé, com o seu pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Criança de Jesus vai bater com o seu pé Agora todo mundo pode cantar tudo Cabeça, ombro, joelho e pé Bem bonito, não pode errar Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Criança de Jesus Vamos louvar e agradecer a Deus Pelas coisas boas e pelas coisas que às vezes parecem ser ruins Porque Deus sabe tudo que é melhor pra gente Em tudo temos graças ao Senhor Agradeço, Senhor, por mais um dia Agradeço, Senhor, pela minha família Agradeço, Senhor, por este lindo mundo Agradeço, Senhor, pelos meus amigos Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Agradeço, Senhor, pela minha vida Agradeço, Senhor, pela minha família Obrigado, Senhor, pela minha vida Agradeço, Senhor, pelo seu apoio Agradeço, Senhor, pela sua proteção Agradeço, Senhor, pela minha vida Agradeço, Senhor, pela minha vida Obrigado, Senhor, pela minha vida Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, obrigado Obrigado, Senhor Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor, pelos meus amigos Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor, pelos dons que recebi de Ti Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor, pelo teu amor Agradeço, Senhor Obrigado, Senhor, por tudo em minha vida Agradeço, Senhor Obrigado, Senhor